Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões de mais uns produtos VIV porque aqui no canal passamos a vida nisto e eu adoro a marca VIV e então hoje temos, obviamente dá para perceber que eu uso um bold lip e um bold eye tanto intenso nos olhos como nos lábios porque temos a nova coleção Muse para experimentar aqui convosco pela primeira vez no canal, a paleta Muse da VIV que são estes tons absolutamente maravilhosos com os quais eu fiz estes olhos que devia dizer que são um dos olhos mais bonitos que eu acho que é feito aqui no canal e obviamente o batom vermelho Muse que é absolutamente maravilhoso que eu tenho nos meus lábios obviamente estes dois assim de repente parecem um bocado intimidantes tipo boé forte aqui e boé forte aqui mas obviamente eu tinha que experimentar os produtos novos aqui convosco e portanto é isso que vamos fazer aqui neste vídeo vou fazer este look, portanto já vou começar com a pele feita mas vamos fazer os olhos com a paleta e experimentá-la aqui e os lábios também com o novo Muse aqui portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora bem, então eu já tenho o rosto preparado e tenho tudo feito, só faltam mesmo os meus olhos e o batom eu já abri esta paleta 5 mil vezes mas tenho estado a controlar para não tocar nela até este vídeo, a paleta está inutilizada ainda não lhe toquei uma única vez estou só a fixar o primer de palparas que eu esqueci de o fazer VIV Palette, então só para vos dizer que comprei a Muse eu estava muito indecisa entre qual é que eu comprava, comprei a Muse ela vem assim, eu pensava que isto era uma caixa não, isto é só uma manga, estão a perceber, né? porque eu acho isto muito inteligente, na verdade poupamos bastante o packaging esquecemos de estar a abrir tipo uma embalagem toda é só uma manga, acho isto genial portanto vem assim e então temos a Muse Palette tem aqui o plástico, apesar de eu já o ter tirado para fazer um Reels no Instagram voltei a pô-lo só para este momento maravilhoso e então ela vem assim só para verem o tamanho é bem grandalhona estou tão contente com esta paleta obviamente isto é cruelty free approved pela Pita é vegan também e este é vegan cruelty free paraben free sem parabéns, sem glúten sem fragrância e é made in Italy portanto é feita em Itália o packaging é assim muito bonito muito sleek bem fininho diz Muse e depois temos então as nossas sombras deixem-me só tirar pois tem aqui as sombras oh meu Deus elas parecem muito mais frias do que na realidade são a minha câmera não está a fazer justiça estas belas sombras maravilhosas parecem muito mais frias do que são não são assim tão frias quanto isso mas obviamente com estas luzes enormes que eu tenho aqui à frente elas parecem um bocado mais apagadas e tudo mas os tons são maravilhosos o espelho é enorme e eu estou mortinha para experimentar adoro que ela se possa dobrar por completo vocês podem simplesmente tê-la assim pousada que é ótimo para kit e as sombras são maravilhosas enormes e eu não sei bem o que é que é de fazer so beautiful eu acho que vou fazer um halo eye que não é nada o meu estilo de look favorito mas não sei porque está-me aqui a puxar um halo eye então eu acho que é isso que eu vou fazer ou não eu vou acho que começar por aplicar um tom na arcada e acho que vou começar com este source na arcada depois vou com o tom este love que é mais rosado e vou espalhar até cá acima uma liga ideia já não quero fazer um halo eye isto não ia durar muito estava-se mesmo a ver vou com o tom velvet que é o mais escuro que é este aqui e vou pôr nos cantos externos eventualmente eu hei de fazer esse tom esse look halo eye que me estava a passar pela cabeça se calhar se fizer aquele look aquele vídeo de 3 looks uma paleta mas entretanto agora apeteceu-me outra coisa portanto velvet no canto externo estou muito satisfeita com este velvet acho lindo só para vos dizer que tem praticamente zero kickback não limpei nada estão a ver já usei portanto estas duas e o velvet quase não tem kickback agora vou com o tom regal e vou fazer portanto como se dividíssemos a paleta bem interesse portanto o velvet já ficou aqui no canto externo vou fazer o regal vai ser o dourado portanto o finery do canto interno até o regal regal e velvet vocês já vão perceber mas vou fazer isto até vou fazer com o meu dedo porque este acho que é daqueles sons como é metalizado que vai ser ótimo com o dedo acho que sim e vou uni-lo ao velvet eu gosto de fazer com o dedo eu gosto de fazer com o dedo agora deves dizer que estou muito satisfeita com esta combinação de cores acho muito linda vou só pôr mesmo no cantinho interno este tom divine que é assim metalizado e vou pôr um monte de máscara de pestanas e já terminamos a parte de baixo dos olhos adoro este look acho que se calhar vai brigar um bocado com o batom vermelho mas eu vou experimentar só para propósitos deste vídeo porque o batom vermelho é lindo acho que vai brigar no entanto mas eu estou a adorar este look adoro as sombras espalham-se com uma maravilha meu Deus estou apaixonada isto é um problema porque é porque a seguir isto vai me dar vontade de comprar a primeira a Essential Palette que é algo que eu não queria fazer mas acho que eventualmente vai ter que acontecer não sei se é saudável não sei se é saudável da minha parte vou fazer exatamente a mesma coisa em baixo já pus muita máscara de pestanas pus a Lash Freak que eu adoro agora em baixo vou fazer a mesma coisa vou pôr os tons da arcada depois vou pôr o velvet o roxo escuro vou pôr o regal o dourado pronto vou unir aqui com este divine que eu já pus aqui e pus um bocadinho também no arco da sobrancelha e por fim vamos passar pelo batom vermelho adoro como este look ficou ok quero muito saber o que é que vocês acham do look eu acho que este foi provavelmente um dos meus looks favoritos que eu alguma vez criei aqui no canal sou muito sincera provavelmente vai ver alguém desse lado que vai olhar e vai pensar é dos meus looks favoritos que eu alguma vez fiz aqui no canal sem sombra de dúvidas ok por fim falta só experimentarmos o batom Muse que na verdade não seria o que eu escolheria neste look eu na verdade escolheria um dos nudos maravilhosos que ela tem que eu amo mas para estes efeitos de vídeo temos que experimentar o Muse e então temos aqui o Modern Matte Lipstick no Tom Muse que é um vermelho absolutamente maravilhoso olha só este vermelho perfeito eu vou só delinear os meus lábios porque obviamente batom vermelho que é um delineador eu não comprei o delineador Muse tive que me controlar porque já estava com uma fatura grande mas eventualmente gostava de comprar o Lip Liner também no Tom Muse mas vou delinear os meus lábios com o Cherry Lip Liner da MAC e depois por fim vou pôr o Muse é mesmo um vermelho super vibrante é vivo não é nada apagado está ali no meio perfeito entre o batom vermelho alaranjado e o batom vermelho rosado é maravilhoso e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber se compraram algum destes produtos já os experimentaram o que é que acham eu estou fã dos dois obviamente não é que fique mal esta combinação mas eu provavelmente não escolheria pôr estes olhos com estes lábios mas olhem que eu vou usar e abusar aqui no canal muito em breve tanto deste batom vermelho maravilhoso como da paleta e obviamente como já sabem eu amo os batons portanto aqui é exatamente a mesma forma dos outros que eu já tenho utilizado simplesmente um vermelho absolutamente maravilhoso e que eu sei que vou viciar aqui pronto é óbvio que é maravilhoso e mega aprovado a paleta é um 10 de 10 é linda em termos de packaging as sombras são enormes tem uma excelente combinação de matos com metalizados os metalizados tem um metalizado mais pós rosado mais dourado e um iluminador perfeito tem um tom escuro muito bonito o kickback é quase nulo as sombras são enormes os matos são muito bonitos e tem tipo os matos suaves mais pó frio e mais pó quente e aqui temos mais pó quente mais pó quente mais pó frio e um bocadinho mais pó escuro temos este assim mais até mais acinzentado que eu também quero muito experimentar eu amo a combinação de cores deu-me logo a ideia este de fazer um monte de looks e este é sem dúvida obviamente vamos aqui tapar um bocado o lava que eu acho que briga um bocado mas este é dos meus looks favoritos que eu alguma vez fiz aqui no canal eu amo este look adoro a combinação destes roxos com os rosas com o champanhe no canto interno com o dourado não é aquele dourado extremamente amarelo que não liga nada bem com estes tons rosados frios é um dourado que entra tão bem com estes tons e eu não tenho uma única coisa a apontar da paleta mas nada zero 10 de 10 continuo a dizer a mesma coisa não há um produto que eu tenha experimentado desta marca que eu não gosto não há e a paleta não é exceção e agora sabem qual é que é o problema é que eu quero muito comprar também a Essential Palette a primeira porque isto surpreendeu-me tanto e eu gosto tanto da paleta que quero comprar também a primeira mega aprovado para mim mega fã e quero obviamente saber as vossas opiniões em baixo nos comentários o que é que gostaram gostaram de batom gostaram de paleta isto inspira-vos de alguma forma ou de todo não é nada o vosso género de cores gostaram de look para saber tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo obviamente se têm mais pedidos de vídeos deste género para experimentar produtos novos deixem em baixo nos comentários para eu fazer e espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo